Foi só iniciar o período de chuva para o mato começar a crescer rápido por toda a cidade. O repórter cinematográfico Charles Barros esteve no Bertaville e se deparou com esta situação. Por lá, os moradores estão preocupados. Os principais canteiros do bairro e áreas públicas viraram um verdadeiro matagal. Parece não, rapaz. Está sujo, muito sujo mesmo. E devido ao mato estar muito alto, corre muito risco de acidente. Os cruzamentos aí, ninguém vê nada. Quem vem de carro, chega ali, não tem visão, sabe? Quem vê o contrário, está complicado. Sempre foi assim, sabe? Quando chega o verão, eles estão roçando o tempo todo, roçando aí. E quando é nessa época que o mato aumenta, que é a época de fazer, executar o serviço, não aparece. A prefeitura some. E é só escurecer que a situação fica ainda mais perigosa. Quem caminha pelas ruas do setor, fica com medo. Estou assustador. E aqui a gente está fazendo as caminhadas aqui, queimando as calorias. É muito bom aqui fazer as caminhadas. Mas está precisando que o prefeito mande tirar esses matos, que é perigoso. É perigoso à noite esse mato alto? É. E aqui é na beira do lago. Agora mesmo nós passamos lá. Tudo fechado. Eu ando só com meu marido, não ando sozinha, não. E é muito perigoso esse mato alto desse jeito aí. Quando está tudo limpo, até a ventilação fica melhor para quem está fazendo caminhada, né? Mas fica muito perigoso mesmo. Tem um tempo já. Depois da chuva aí, né? As primeiras chuvas, o mato cresceu bastante. Muito animal, né? Que peçonhento, cobra, né? Fica mais fácil para eles se esconderem dentro do mato. Fica mais fácil para eles se esconderem dentro do mato.